Um estudo norte-americano chamado Teoria do Link mostra que casos de maus tratos de animais estão quase sempre ligados à violência doméstica, especialmente contra mulheres e contra crianças. Em Rio Preto, policiais ambientais e outros profissionais participam de um treinamento sobre essa ligação. E a Joyce Cremonese acompanhou esse treinamento e traz as informações pra gente, explica pra gente entender que relação é essa, Joyce. Pois é, meu, é muito interessante, viu? Essa teoria do link, né, a princípio, foi feito aí um levantamento, né? E o que foi descoberto, né? Que aquelas pessoas que praticam qualquer tipo de maus tratos a animais, pelo menos 50% dessas pessoas também tinham passagens pela polícia por agressões, violência doméstica. Então é aí que se refeito esse link, né? Que essas pessoas que têm a capacidade, né, de fazer e cometer esse tipo de agressão a animais também podem estar ou no futuro cometer algum tipo de violência doméstica. Eu vou conversar com o Major Cássio, da Polícia Ambiental. Major, então por isso que é importante, né, vocês, o pessoal da Guarda Municipal, que também tá aqui, participar dessa capacitação, né? Esse link é isso mesmo, né? É fazer essa ligação nessas ocorrências. Boa tarde. Boa tarde. Com certeza. Em comemoração aos 35 anos de formação do nosso batalhão, 4º Batalhão de Polícia Ambiental, a gente tá promovendo esse evento, que é um seminário de bem-estar animal voltado à teoria do link. Então o que significa isso? Estudiosos da área jurídica, lá desde a década de 70, aí surgiu lá nos Estados Unidos, né? Então, um estudo norte-americano que comprovou que pessoas que cometem maus tratos aos animais, eles têm uma tendência a cometer outros tipos de delito. Isso é um estudo científico que realmente tem comprovação na prática. E a nossa missão, enquanto Polícia Ambiental, é atender as ocorrências, ter um olhar pra esse aspecto. E uma vez que a gente impõe as sanções previstas na legislação e efetivamente promove a repressão a esses delitos ambientais, que o maus tratos inclui, a gente consegue quebrar esse link e evitar que essas pessoas, elas promovam outros delitos. E aí com essa informação, então, que vocês estão recebendo, por exemplo, hoje, a partir de agora, vocês já vão ter um outro olhar quando forem atender esse tipo de ocorrência, né? Com certeza. Isso é bastante importante, faz parte, inclusive, da nossa capacitação, treinamento dos nossos policiais. E o objetivo é sempre promover um atendimento de maior qualidade à nossa população. Tá certo. Obrigada, viu, Major, pelas informações. E, Mel, então agora eles estão aqui num momento de debate, né? A gente vê muitas autoridades, o pessoal da Secretaria de Bem-Estar Animal, aqui de São José do Rio Preto, né? E o que é interessante, Mel, que eu vi, inclusive, o estudioso, né, que tá aqui, que fez esse levantamento no Brasil, ele disse que lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando eles identificam um serial killer, e não tem informação nenhuma, quem é essa pessoa? A primeira coisa que eles fazem é um levantamento, né, ali ao redor, de onde estão ocorrendo, por exemplo, esses casos, de quem cometeu crimes contra animais. Então, são as primeiras pessoas ali que podem estar envolvidas em crimes como esse. Então, pra gente ver como que essa teoria, né, ela é importante nessa questão da prevenção, principalmente, de crimes de violência doméstica, principalmente. Veterinários também devem ficar atentos a essa questão, né, já que eles recebem ali, às vezes, animais, por exemplo, em casos de estupro, que também alguém que tem esse tipo de tendência, né, de cometer um crime como esse, um estupro contra um animal, também pode estar fazendo isso dentro de casa, por exemplo, contra uma criança. Então, uma informação interessante não só pra polícia ambiental, né, pra quem tá ali na ponta, atendendo essas ocorrências, mas pra comunidade como um todo, a gente que pode, muitas vezes, perceber alguma situação como essa, fazer aí, de repente, esse link. É, tendo esse conhecimento, não é, Joyce? Com certeza, a polícia vai ter mais uma ferramenta aí ao seu lado pra combater a criminalidade, especialmente com relação à violência doméstica. Vai ter ali um caminho a ser traçado e vai chegar mais facilmente a esses criminosos. Mas é o que eu digo, não é, Joyce? A falta de amor, quem não ama, não ama animal, não ama pessoa, não ama natureza, não ama nada. A falta de amor, acho que é desse ser humano que pratica esse tipo de situação, que a gente noticia com tanta frequência aqui no Primeiro Impacto Interior. Muito obrigada, viu, Joyce, pelas suas informações. Informações. Informações.